É o Zé Vaquiro, o original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo bebê E como eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você